Nerdinhos de todos, viciados em Apex Legends, recebi esse infográfico aqui do senhor HQR, o senhor Hilton, ok? E ele é exclusivo, cara. O Hilton colocou isso aqui no papel, enviou diretamente pra mim isso aqui, você não vai ver em nenhum outro lugar da internet. É o seguinte, nós temos aqui todos os dados sobre todas as armas, inclusive DPS médio, tem DPS na cabeça, DPS no peito, DPS nas pernas, algumas características aqui que nós não havíamos visto das armas e que é interessante de considerar. Por exemplo, olha só o padrão de recuo das armas que tem rajada automática, que são metralhadoras. Então o senhor Hilton, ele, considerando todos os dados que tem na planilha também, que eu vou linkar juntamente com este infográfico, ele foi plotando os disparos, onde é que os disparos estavam acertando e fez uma linha de espalhamento dos tiros. Obviamente, se você não está lidando com uma arma automática, você está lidando com uma shotgun, por exemplo, o espalhamento dos tiros não vai equivaler ao recuo das armas, sim, onde os tiros pegam, né? Você pode ver que o tracejado aqui das shotguns é um pouco diferente. Mas nas metralhadoras, nas armas automáticas, vejam que a média do espalhamento dos tiros realmente tem a ver com o recuo. Olha o wingman aqui. Alguém já experimentou sentar o dedo na wingman? Realmente as primeiras balas pegam no meio, mas se você atirar muito rápido, as balas começam a pegar aqui, a direita em cima, né? Longbow é um sniper, quase não espalha a bala, olha só. Alternator tem um recuozinho horizontal, ó. Ela realmente tem um recuozinho horizontal. Como tinha pontuado para vocês várias vezes em live, a RE-45 tem um recuo bem tranquilinho de segurar. E dê uma olhada aqui na Spitfire e na Flatline, por exemplo, que eu tenho dito para vocês em live que tem um recuo horizontal chato. Então prefiram as armas que não tem recuo horizontal, que tem recuo apenas vertical. Olha a Prowler como é que tá. Olha aqui a SMR, ok, tem um pouquinho de recuo horizontal, com a coronha ela fica melhor. Mas então é questão de costume, né? Wingman quase é questão de costume também, que ela é de single shot. Mas recuozinho. A Hemlock single fire é uma ótima arma. Então essa informação aqui você não vai ver em outro vídeo da internet, só no Ogrão. Então muito obrigado, HQR, por ter nos escolhido para enviar esta informação tão legal. Então se você gostou, se inscreva, deixe seu like aí, baixe um infográfico, coloca de papel de parede, para você realmente ficar olhando e ficar analisando o tipo de munição, DPS médio. Aqui tem a precisão da arma, variando de 1 a 18, 1 a 20. 20, a arma é que a Devotion é a menos precisa de todos. O que é engraçado, é precisão e estabilidade são coisas diferentes, né? E a Crabber é a que tem a melhor precisão de todas, com 1. 1 de precisão. Legal, velho. Muito legal, muito legal. Bom, acompanhando este infográfico, nós temos também aqui, claro, a planilha com todos os valores que ele mesmo coletou para fazer o infográfico. Vou colocar também na descrição se você quiser... Se você quiser checar os dados, os valores aos quais ele consultou, né? Aos quais ele chegou, enquanto ele fazia o infográfico, nosso senhor HQR. Também temos mais um pequeno vazamento. É o seguinte. Basado que no Apex Legends haverão os passes de batalha gratuitos e pagos, tá? Não é novidade ter um passe de batalha pago. O jogo é gratuito, ninguém já está te obrigando a nada. Você compra os desafios e as recompensas se você quiser. É como no Fortnite. Mas vocês estão vendo aqui no GamingIntel.com que nós temos um código minado, né? Data Mining. Os caras realmente mineraram isso aqui e acharam no código. Duas variáveis. Variável Status, né? Que é o status do seu Battle Pass. Se ele é nível diamante ou não. Colocaram esse termo, nível diamante, provavelmente para o pago. E tem alguns botões aqui de recompensa. Então é isso aí. Mais um vazamentozinho e mais um videozinho com informações exclusivas sobre armas, ok? Então não se esqueça de inscrever, compartilhe com os amigos. Beijo do Ogro e até a próxima.